Fala aí galerinha nova, beleza pessoal? Galera, é o seguinte, pra vocês iniciantes, eu vou tá fazendo esse vídeo aqui sobre como vocês vão criar um grupo de áudio, tá? Que a gente chama de KAL, tá? Esse grupo de áudio vocês vão tá podendo jogar com os amigos de vocês nos mapas, tá? Vai aparecer no mapa o amigo de vocês de verde, o pinguinho verde, tá? E aí vocês vão tá conseguindo também fazer várias missões com eles com esse grupo de áudio, que é as missões, as batalhas dos mapas, no caso as bandeiras, tá? E outras missões que precisa tá em um grupo, tá? Pra fazer a missão, beleza? Como a universidade. E aí ó, é bem simples galera, pra vocês criar um grupo de áudio vocês podem vir aqui pra criar um grupo aleatório, no caso, entendeu? Ó, vocês podem... aqui são as opções do grupo de áudio, tá? Vocês podem mudar aqui o nome, tá? Colocar só a Albert, ó. Tá? Aqui ó, vocês vão botar a tag do grupo, pra que que serve o grupo, pra que que vai ser o grupo, entendeu? Se for pra floresta, pra ir pra floresta de outono, tá aqui. Se for pra ir pra 101, tá aqui, ó. O mapa do Sandcastle, tá aqui, ó. Tá? Aqui tem, ó, ó, pra ir pra criatura mística, né? Pra floresta, criatura mística, ó. Tá? Infectado. Léa. Que eu acho que deve ser a bandeira de lá, ó. Tá? Então, ó, aqui, ó, a universidade, se for pra ir pra universidade, vocês colocam... Eu vou botar aqui um pra ir pra universidade, ó. Que eu vou fazer a universidade agora. Aqui a dificuldade, no caso, que vocês vão querer, né? E aí, ó, tá aqui na 4, tá? Aqui vocês vão colocar as permissões do grupo. Se vocês querem ir pro grupo ser livre pra todo mundo, né? Se vocês querem ir pro grupo ser somente por convite. Ou então, se vocês querem ir pro grupo ser com senha, tá? Se for com senha, vocês digitam uma senha, ó, tá? E aí, essa senha vocês vão dar pro amigo de vocês que vai entrar no grupo, tá vendo? Bem simples, né? Aí, depois, aperta em criar, ó. Pronto, já criei o grupo pra ir pra universidade, né? Agora, pra acrescentar os amigos, basta vocês... Vocês podem clicar aqui direto, ó, pra recrutar os amigos de vocês. Se vocês não tiveram os amigos específicos, vocês podem, ó, simplesmente clicar aqui, ó, Em chamar no mapa, no chat global, tá? E aqui vocês botam pra chamar no chat do acampamento de vocês, da guilda de vocês, entendeu? Aí vocês ficam apertando direto pra que seja mais rápido, entendeu? Se vocês quiserem mudar a configuração do grupo, vocês vêm bem aqui, ó, e muda, ó. Aqui vocês podem mudar a dificuldade, podem mudar várias coisas, entendeu? Então, é isso aí, ó. Vocês podem ver que aqui os meus amigos já estão aqui, ó, os quatro. Aí já posso tá iniciando aqui a universidade no caso, entendeu? É bem simples, galera. É bem bacana, tá? Valeu aí, galera. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.